Nas redes sociais, especialistas em dieta estão sempre falando dos benefícios e ensinando uma receitinha. Tome uma colher de sopa antes ou logo após as refeições, misturado com meio copo com água. E se você tiver um canudo, melhor tomar assim para não encostar nos dentes. Ah, e ele deve ser orgânico e não filtrado. Mas o que faz sucesso mesmo são os shots, uma misturinha com outros ingredientes. Vão precisar de vinagre de maçã orgânico, tá? Uma colher assim de sobremesa tá bom, ok? Vão precisar da cúrcuma, né, do açafrão em pó. Uma pitada, aí não tem muita medida, eu vou colocar mais ou menos isso daqui, ó. Tá? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Uma pitadinha do açafrão. Uma pitada do gengibre em pó, também mais ou menos isso aqui. E dez gotas de própolis, extrato de própolis verde, alcoólico de preferência, tá? Famosos como Jennifer Aniston, Megan Fox, aderiram ao uso do vinagre de maçã orgânico. E muita gente, vendo a beleza delas, quer usar principalmente para emagrecer. Mas o que será que as nutricionistas dizem? Ele auxilia em muitas questões no organismo, como por exemplo, tem propriedade antioxidante, ele auxilia no controle das taxas de glicose, no controle de colesterol, ele pode ajudar com um sacietógeno, então dando mais saciedade, e consequentemente a pessoa consegue comer uma quantidade menor. Doutora Laís lembra que em jejum, o shot com cúrcuma e própolis ajuda na imunidade e desintoxica o fígado. Já uma colher de vinagre de maçã em um copinho de água meia hora antes da refeição, auxilia na redução da fome, taxas de glicose e colesterol. Pode ser usado até para prevenir o câncer. Pelo efeito alcalinizante que ele promove no organismo, então ele pode auxiliar nesse combate ao desenvolvimento das células malignas. Por quê? Principalmente quando a pessoa não tem hábitos alimentares saudáveis, ela torna o pH do corpo mais ácido. Então isso é um pH ótimo para desenvolvimento de doenças, principalmente o câncer. E aí se a gente já entra com uma alimentação equilibrada, e uma das estratégias do vinagre de maçã, ele promove esse efeito alcalinizante, neutralizando mais esse pH ácido e, portanto, não favorecendo esse meio propício para desenvolvimento de doenças. O vinagre de maçã precisa ser usado com cuidado por pessoas que tenham um problema no estômago, como úlceras, gastrite e refluxo. Uma boa dica para comprar é prestar atenção na embalagem. Este aqui é só como um exemplo. O ideal é escolher aquelas de vidro e sempre com a palavra orgânico no rótulo. E daí tem uma outra dica também. Geralmente esses shots têm um gosto não muito bom, mas saiba que dá para consumir o vinagre de maçã de várias formas e sem nenhum prejuízo. Ele pode entrar tranquilamente como um tempero de salada. Então pode sim acrescentar uma colher de sopa, por exemplo, temperando uma salada, combinando aí com azeite, com ervas, sem problema nenhum. A pessoa vai ter os mesmos benefícios.